Confira 5 momentos do casal perfeito do sertanejo aí Maiara e Fernandes estão dando o que falar Gira o vinhete! Perigo, perigo eu tô A uma ligação de... A outra é bonita, bom, eu sou o Milheiro Bento Eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil E hoje, gente, nós vamos falar sobre o mais novo casal aí do meio sertanejo Maiara e Fernandes Porém, antes, deixe o seu like que a gente tá atendendo pedidos de vocês Então a gente quer 2 mil likes nesse vídeo Também não se esqueça de se inscrever no nosso canal A gente quer chegar a 180 mil inscritos E seguir a gente no Instagram que tá passando aqui embaixo Turma, esse canal não é só sobre música É sobre tudo que acontece na música sertaneja, né? Mas não, daqui a pouco eu vou começar a falar Ai, vocês tão falando da vida pessoal É, a gente tá fazendo esse vídeo pra ser mais descontraído E faz tempo que a gente não vê um casal assim tão ícone da música sertaneja Nos tempos atuais, não é mesmo, gente? É verdade Então vamos citar aí 5 momentos em que Maiara e Fernando provaram que são um casal perfeito Então vamos ver? Todos os momentos aí, eu quero que vocês comentem o que vocês acharam Tá bom, turma? Primeiro momento é eles cantando na neve E fizeram uma viagem misteriosa Acho que a gente conseguiu entender nada Que o Fernando tá viajando com a Maiara Não tem nada a ver uma com a outra A gente foi um dos primeiros rumores ali É, mas acho que eles estavam naquela fase ficando, né? Se conhecendo melhor E eles que são ricos, né? Vão se conhecer melhor em outro lugar Em um lugar que neva, né? Longe dos olhares brasileiros Mas não teve como A gente percebeu que eles estavam viajando juntos Foi um romance, né? Eles fizeram uma live sobre esse momento Turma, segundo momento É a Maiara correndo atrás do Fernando, rapaz É muito engraçado isso Ela tá no camarim Do show em São Paulo E o Fernando Sarucapo tá cantando lá no palco, né? E aí ela escuta a música Zona de risco Zona de risco Que ela fez participação nessa música no DVD E ela não se controla Ela falou Eu quero participar dessa música Eu quero ir gravando, né? Confere esse trecho aí, turma Eu ia estar cantando essa música lá no palco, gente Do nosso primeiro Ah não, eu posso filmar Rapidinho Pois é Ele tá perdendo mais que ele Eu vou A uma ligação de distância de você Mas a gente liga, a gente vai correr Perigo Perigo Eu vou A uma ligação de distância de você Deu pra ver que a paixão pegou pesada ainda lá no palco, gente A Mayara, né, filha Ela tá assim, gritando pra os quatro cantos do mundo Entendeu? E dane-se a sua opinião Ela tá atrás do boy dela É assim Tem muita gente criticando essa postura da Mayara Tá falando que é só ela que tá apaixonada e etc Isso A gente não tem como a gente saber o... Falando que ela tá amando por dois Que eles estão expondo muito o relacionamento deles É porque a gente realmente não tá acostumado com essa exposição Quando duas pessoas públicas do meio sertanejo Do meio sertanejo É muito diferente, é muito inédito São dois cantores grandes, vamos dizer, do mercado Sim E também o Fernando acaba de passar por um divórcio, né Recente Então a galera, as fãs do Fernando estão meio divididas aí Atacando a Mayara e tudo mais Mas, meu, você não tem que... Você é fã Beleza, é fã do cara, da música do cara Mas você não tem que mandar em quem o cara vai ficar E a proporção que ele vai levar esse relacionamento E se o cara vai divulgar ou não Se o cara tá gostando Meu, lógico O que a gente tá vendo A Mayara tá muito fervorada Porque, gente, a paixão É uma loucura A paixão faz a gente pagar mico Como é que tem gente que não se demonstra muito, né Quando tá nessa... Às vezes era tudo que ela queria, né Exatamente Num momento desse Vamos ver o terceiro momento Ó, lembrando Que a gente foi um dos primeiros veículos a lançar Quando foi o fim do medo bobo da Mayara ali Quando rolou o beijo dos dois Rolou um beijinho que a gente viu Que o casal estava ativa Olha aí um trechinho disso Foi menor que ele mandou a gente Olá Felicidade Bom, gente E o terceiro momento mais fofo desse casal É que eles têm uma hashtag Tem um apelido carinhoso Que é Passarinha, gente Que coisa mais fofo Vamos chamar outro de passarinha Porque Porque canta E... Não sei Deve ser isso, não é verdade? Não sei o certo Mas tá um negócio Um chameguinho com isso E até rolou uma tatuagem ali, né Posta foto aí, menino Da tatuagem Que a Mayara fez E ela colocou uma religenda Super romântica Com certeza, né Pro Fernando E ela tatuou um passarinho Menino Rapaz É perigoso essas coisas Mas eu achei bonitinho Achei legal É perigoso fazer tatuagem aí Pro namorado Logo no primeiro mês Eu tô quatro anos com o meu Até agora Não tive essa coragem Parabéns, hein, Mayara Quarto momento, turma É a homenagem E os fits nos shows, né Parece que o Fernando Tá indo todo show Que ele pode Ele tá indo no show Da Mayara Maraíza, rapaz Pois é, gente Ele tá fazendo Aparições especiais Ele não tá só aparecendo Ele tá cantando a música Zona de Risco Tá cantando Madri, gente Madri Voltou pros palmos Né A galera tá, tipo Viajando Na cena Mas ela tá adorando Ela tá, tipo, curtindo Eu tenho dó nessa história Da Maraíza Que a Maraíza Ela fica assim Meu Deus O que que está acontecendo Com a minha irmã Por como assim Nenhum cara fez isso Na nossa carreira Como o Fernando Você tá fazendo No último momento Você vai ver A Maraíza Meio desconcertada Mas antes de tudo Confere os fits aí Que ele participou Com a Mayara E tudo mais Que saudade Amor Não saber ver Em sonho de carinho Você me deixou E aqui dentro Meu coração Compartiu Nessa cidade Junta a casa Contra a morte E a hora Que eu te deixei Quando eu não quero Imaginem Se eu sou besta E aí doante Você é como Amante E aí E aí Você é como Amante E aí É o fim É o que alimenta o povo Canta a outra Canta o tempo Se são os dois Faz uma coisa aqui Vai, gargura Se você quiser Canta É, agora ele tá tipo Do nada Fernando Dos palcos E o quinto momento Gente Que é Do máximo Da fofurice É quando a Mayara Ela assume Que ela está Num momento Iludida de Taubaté Aí já vai explicar Ela falou isso Em cima do palco É ela que fala Não é que ele tá falando Não, pai Ela falou Gente, eu sou forçada Né Ela falou uma coisa assim Eu sou da forçação A iludida de Taubaté Por quê? Muita gente Já tá criticando Certos comportamentos Que ela vem demonstrando Vem publicando no Instagram E tal Mas ela não tá nem aí Ela mostra que ela tá mesmo apaixonada É isso mesmo Vou causar mesmo E ninguém tem nada a ver com isso Então isso é o sintoma da paixão Minha filha Exatamente Ela não seguiu a receita do amigo dela Gustavo Mioto De 8 em 8 horas Uma dose de anti-amor Confere o vídeo aí Turma Que ela fala que ela é A... Como é que é? A forçação A... Iludida de Taubaté Iludida de Taubaté Rapaz Confere o vídeo aí Foi muito engraçado Logo pra São Paulo Ou eu vou pra Madre Não perdo mais Vitora Sou Tá doendo aqui na solidão Não perdo mais Difícil Volta logo pra São Paulo Não perdo mais Amor, você já tá aqui Volta logo pra São Paulo Ou eu vou pra onde você estiver Fernanda Maiara Me deixa Não, eu não sei como é que ele tá com esse dano Eu sou muito forçação, né? O povo tá me chamando de Iludida De Taubaté Eu sou muito forçação, né? Mas eu acredito Quando a gente ia morrer Vamos mais uma? Vamos mais uma? Bom, turma Aí a gente Vê muitos comentários Criticando a Maiara O Fernando E tudo mais A gente vai ler Alguns aqui pra vocês Tá, turma? Tem um aqui que comentou assim Ela tá parecendo uma louca Correndo atrás dele Em tudo E ele nem tchum Pra ela Rapaz Ei, tchum Te amo E você, gente Ó Não vou falar nada Mas as músicas se encaixam É legal quando você canta Suas próprias músicas se encaixam no seu relacionamento Exatamente Outra aqui comentou assim Não sei não Parece que O amor todo é só da parte dela Na vida já foi Ela tantas vezes E esses comentários estão recebendo muita curtida Rapaz Então a galera tá meio dividida Porque eu acho que foi muito rápido, né? Tá sendo tudo muito rápido Muito intenso E é isso que a paixão E tá rolando Todos os vídeos que eles lançam Tá rolando muita Milhares de visualizações Tá estourando 800 mil views em um vídeo Eles cantando Um milhão Tipo em poucas horas Sabe? Então É algo que o pessoal tá Uns estão gostando Outros não estão Turma É um momento extra aqui pra vocês Que vale muito a pena a gente citar pra vocês É que O... Agora no primeiro de abril O Fernando aprontou uma famaia Cara, foi muito engraçado É Mamã Não preocupa não Vai dar certo Mas liga pra ele Pra ver que ele tá Porque você bloqueou ele Tá doido Bloquear? Não, já desbloqueei Já liguei Não atendeu Ah não Vou causar mal estar Mais que já tem Tá melhor segurar Nossa Meu Deus Tá todo mundo pegando Nosso pé Deus do rio Caralho Que que acontece? Vocês são um casal Fih Do momento Tem que segurar a onda Reza 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 que o negócio Tá feito Pra vocês Não, se tu ver a mensagem Que o Henrique Me mandou agora Nossa Que mensagem? Puta que parra Não esquece Não, pode falar Não sei Não vou falar nada Eu acho que vocês tem que comentar Que que vocês acham Exatamente Se é marketing Sim, porque pode ser gente Não estamos imunes a serem enganados Não é mesmo? Se é marketing Se o Fernando Tá gostando menos da Mayara Do que a Mayara Tá gostando do Fernando Tudo bem que não cabe a gente a julgar Mas a gente tem nossas impressões Né? Comente aqui E vamos perguntar pra Mayara Menino Que mel foi esse que o senhor tem Até tatuagem O menino ganhou Ave Maria Rapaz Isso aí fica em off Né rapaz Então é esse turma Espero que vocês tenham gostado Do vídeo mais descontraído Falando sobre a Mayara E o Fernando Se você gostou Deixa o dedo no like E desejando energias positivas Para o casal Deixa o seu like Deixa o seu comentário A sua opinião É legal a gente trocar essas figurinhas De vez em quando Beleza? A Mayara vai fazer uma dupla Assim, alheia Vai ser Mayara e Fernando Sorocaba e Maraísa Fechou, rapaz Tchau, obrigado Fica com o vídeo aí E fumo, fumo O que você tá fazendo aí baixinha No meu quadro de compromisso da semana Pra você lembrar que essa semana Você tem que bloquear os contatinhos E a Mayara A Mayara é prioridade Entendi Entendeu?